Ora boas pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao meu canal, mas principalmente ao teu canal de variedades. Ah, vocês querem ver eu o cozinho, tá bem. Vocês querem ver eu os cozinhos, tá bem, que já vos canto o fato. Oi, agora querem ver o cozinho, olha aqui, olha o cozinho, bem apontado e tudo. Hoje estou aqui com a minha bela assistente, a Sónia Guerreira, e viemos jogar tênis no Camping Galpofeira. Quem quiser aproveitar já sabe, são 5 euros, uma hora e passam o tempo agradável. Vamos ver um bocadinho. Nossa, velho. Nossa. Tô aí, gente, porque eu tô dando uma roca e, gente, que eu tô dando uma roca. Tô aqui, gente, que eu não sei o que com isso. Me desculpa. Letral, tem, gente, que eu tô dando de forma động vindo. Tô aqui, gente, que eu tô dando uma roca, gente. Tô aqui, gente. O que é que é bom? O que é que é bom? Bora! Isso! Aí! Ah! Isso! 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 Vai! Aqui! É isso! Isso! A gente já sabe, joga 19, a gente já sabe, se joga muito bem, fica muito bem, mas não me parece. Fora! Meus amigos, ele é um grande noob mesmo. Vamos lá. 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 Vamos lá.